O que é isso aí, truta? Tudo bem, meu? O que é isso aí? O negócio é o seguinte, ó, meu. O que é isso aí? Se eu não ganhar um dinheiro aí, certo? O que é isso aí? Não vou fazer nada de errado, não. E aí é o seguinte, vai preparando aí pro senhor ir me buscar na delegacia, tá ligado, mano? O que é isso aí? Tá maluco? O que ele vai fazer isso aí, ô? Pegadinha? Aí, meu irmão, eu tô conseguindo trocadinha contigo, truta, rapidinho, né, mano? O que é isso aí, mano? Então, chega de fina aqui, é o seguinte. O que é isso? Calma aí, meu irmão, até que eu tô com cana aqui, entendeu? O que é isso? Eu tô com cana aqui, preciso passar o bagulho, preciso dar uma área, entendeu? Não, 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 não sei essas coisas, não sou trabalhador, não tenho pra estudo aí, no momento eu tô em folga, vou ver a resposta pra minha coroa ali, tá ligado? Não tem nada a ver com... Ó, mano, o que vai acontecer? Você tá nervoso, meu irmão? Não, não, você tá perguntando se quer vender o barato ou não, pra mim não sair não. Ei, volta pra cá, não precisa correr não, meu irmão, deixa eu tocar a ideia, truta. Pelo amor de Deus, mas essas coisas, eu não quero ser um ferro não, pra guardar seu cana aí, ó. Irmão, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Você tá devendo pra alguém, meu irmão? Não, não devo pra ninguém. Por que você tá, pa, 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 mano aí? Você tá fazendo uma traca, tá explicando a vida, você tá com medo, meu irmão? Eu vou mostrar o bagulho pra você aqui. Não, 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 não tenho dinheiro pra comprar, você vai mostrar, não tenho dinheiro pra comprar. Só dá uma olhadinha, você vê se o bagulho é do bom, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Olha aí, olha agora, olha agora. Ó o bagulho aí, 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 tá aí, ó. É um cano PVC. É um cano? É um cano? É um cano? Aqui, rapaz, qual é que é? Não, eu não, eu não sei da sua casa, meu irmão. Aí, meu irmão, quando você vai trocar ideia com você rapidinho, aí, truta. Não, eu quero a morgue de medo, não, eu quero a morgue de medo. É dois palitos, mano, tô com um cano aqui, quero trocar ideia com você, chega aí, chega aí, meu irmão. Fica aí, mano, tá chiquinho, 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 não, 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 não fica apertando o meu braço, não, meu. Ô, mano, fica na tua, meu irmão. Não, mano, eu não. Posso trocar ideia com você ou não posso? Pode, mano. Então é o seguinte, truta, chega aí, chega aí, eu tenho um cano e tô afim de vender esse cano pra você, ó, meu irmão. Não, tô tendo medo de trocar ideia com isso aí, não, meu, lixo, pelo amor de Deus, mano, não. Você tá com medo, meu irmão, se der pra alguém, mano? Não, tô com medo, não tenho nada pra ninguém, não, mano. Então, você tem um minuto pra trocar ideia ou não tem? Tem, meu, pode falar. Ó, fica na sua, vem pra cá, mano. Deixa eu ver, e a pressa não tem um minuto pra mim? Olha o desespero do cara, olha o que vai acontecer, olha o desespero. Fica aí, truta, o bagulho é o seguinte, ó, o bagulho é do bom, fica na sua, fica na sua. Aí, ó o bagulho aí pra você ver, ó, pra você ver. Ô, mano, eu tô brincadeira toda. Ô, chega aí, Nanico. Tô precisando vender o bagulho aí pra sair foto. Ao vivo nessa quinta-feira, hein? Então, o negócio é o seguinte, 50 anos o bagulho, você leva o bagulho, meu irmão. Não, não tô afim, não. Quer não? Por quê, truta? Não, mano, eu vou trampar, vou levar esse cano aí pra onde? Chega aí só pra mostrar pra você pra ninguém ver, o cano é bonito pra caramba. Cano longo, meu irmão. Não, eu vou ver o bagulho, não, mano. Calma, você tá assustado, meu irmão. Não, tô cando, sei lá, meu. Você vai ver o bagulho, calma, você tá com medo do quê? Não, tô com medo, cara, mano. Você tá tremendo? Por que você tá tremendo, Tritão? Chega aí, vou te mostrar o bagulho na boa, sem ninguém ver, beleza? Aí paga o pau, ó. É um cano, um cano longo. Censa, mano. É um cano longo. Eu não falei que na necessidade de casa você precisaria? Eu tô com um cano aqui, tô precisando vender o bagulho. Ô, você tá com medo, irmão? Não, cara. Fugindo de mim por quê, mano? O homem desse tamanho tá fugindo? Trocar ideia, meu irmão. Eu tô com um cano aqui, mano. Lava aí, lava aí, lava aí, lava aí. Lava aí, eu tô escutando não, rapaz. Eu acho que essas coisas não, mano. Ô, você tá gaguejando? Chega aí, tá fugindo, fica quieto, ô, tá? Tá gaguejando por quê, mano? Vou te levar de guento. Ô, eu vou te levar de guento não, meu irmão. Tá com medo por quê? Quanto você tem dinheiro? Tem uns 20 conto pra nós aí pra levar o cano, meu irmão? Eu não, cara. Ô, 20 mil aí, meu irmão. Que isso, bicho? Pegado, não tem dinheiro não, cara. Que isso? Cano, você sempre precisa de um cano em casa, meu irmão. Não, não precisa. Numa emergência ali, o cano tá ali pra te dar apoio, tritão. Olha o desespero do cara! Olha o desespero do cara! Não, meu rapaz, você tá com medo de homem, rapaz, ô. Não, não é que eu tenho medo de homem. Os homens pegam aí, eu vou em cano. Pra de merda. Pra de nada. Ô, você tá chamando o meu cano de merda, irmão? É isso, cara. Mas chega aí, vou te mostrar entre eu e você aqui na boa. Beleza? Aí, o cano é esse, meu irmão, aí. É, mano, você tá me tirando, filho. Se de repente o cano da sua casa quebrar... É, você... Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tá pensando que é cano de verdade, ó. Que isso, rapaz? Mano, eu tenho um cano bom aqui. 50 é pra você, porque você tá ligado que em casa, de repente, você numa emergência é fácil, tá ligado? Pode precisar do cano, o cano tá ali pra te ajudar, truta, ô. Qual é que é, mano? Ei, foge não, truta, ô. Você tá devendo, meu irmão? Não, tô devendo nada. Ele tá com a sua... Tira o sorriso da cara, truta, mas não cai de palhaço, irmão. Vou vender o bagulho pra... Não, não tem essa pessoa, não, mano. É bom mesmo, chega aí. É o seguinte, meu irmão. Que isso? Que isso? Que isso? Tô com o bagulho bom aqui, na boa. Aí, dá um passo, 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 passo pra você ver. É o que somos seguintes.